Música de Abertura Controlo o canhão com o mouse A gente pode estar atirando Tem a animação do tiro se espalhando O raio Beleza, aqui estão as nossas bibliotecas Vamos criar mais uma Vamos criar mais uma classe Vai ser os inimigos A gente tem as posições x, y O raio que é o tamanho do tiro O x2 que é o destino O nosso x inicial A velocidade E o time hit A um contadorzinho para fazer a animação Do míssel sendo abatido Belezinha, estou iniciando tudo aqui com 0 O y em menos 10 Que eu quero que o míssel nasça fora da tela Para ele ficar escondido Deixar o estado do míssel como falso A velocidade como 1 E etc Bom, agora a gente vai Pular direto para o show E vai ser o seguinte, se o estado for verdadeiro Se está na hora dele atacar E o x for 0 Ou falso Eu vou gerar posições aleatórias Para ele poder os mísseis ir atrás dos alvos Vou gerar os alvos aqui Em ordem aleatória Vai ser a nossa tela Dividida por 12 Que é o x2 E vai fazer um sorteio E vai fazer um sorteio aí E eu vou multiplicar isso Por 70 Vai ser de 70 em 70 Vou adicionar mais 70 Porque eu não quero que ele nasça na posição 0 Ele já vai começar do 70 para frente Belezinha A nossa tela É de 900 O tamanho dela Então vai dividir 900 aí por 12 Ok Esse é o nosso alvo O destino A posição original do míssel Onde ele começa Também vai ser aleatória Vamos fazer uma divisão Por 12 também São 12 mísseis Só que aqui vai ser de 58 em 58 Para ele se espalhar Ele vai iniciar em 100 Ok Fazer a mesma coisa para a posição Y Só que ele vai ser negativo Eu quero que o míssel vai nascendo para cima Assim eles vão chegar em momentos diferentes Não vai vir tudo igualzinho Senão fica estranho Ok Vou multiplicar esse por 10 E agora a gente vai inicializar O nosso X X Init Vai receber o X No momento em que o ataque começar Depois que ele começar Não vai acontecer de novo Só quando o míssel for lá para baixo Aqui a gente vai desenhar O movimento do míssel E o rastro A linha dele Se caso o nosso estado For verdadeiro Ele está atuando aí E a posição dele For menor que 500 A gente vai estar empurrando ele para baixo Na velocidade escolhida ali O nosso VL E aqui a gente vai fazer ele buscar o nosso alvo Se caso a posição X dele For maior que o destino Que o nosso alvo Ele vai estar voltando X menos menos Se caso ela for maior Ele vai estar indo X mais mais Então ele vai estar perseguindo aí O nosso alvo Ok No caso é as casinhas Que estão lá embaixo Vou desenhar aqui São círculos né Círculos pequenininhos De 2 pixels Vou pintar ali na cor vermelha A linha Vai ser na cor branca O pessoal pode escolher aí Eu posso colocar F minúsculo Ou maiúsculo Tanto faz né O hexadecimal Não é case sensitive Aqui embaixo a gente vai fazer a animação Dos mísseis Sendo abatido Quando a gente atingir eles Então vai ser o seguinte Se caso o X for falso For 0 E o nosso timer também for 0 E o mísseo não está mais atuando né Eu vou passar o nosso time hit Para 20 Para começar a contar O time hit Se ele for verdadeiro Vai chamar o nosso círculo né Vamos fazer um circulozinho aqui Ele vai estar diminuindo Junto com o time hit Trocando a cor né Time hit menos menos Quando ele passar a ser 0 A animação some É só mais um círculo né Bom agora a gente vai limitar Quando ele chegar lá embaixo Acabou né Vamos limitar ele até chegar no chão Ou se ele for atingido também Se caso a posição Y For maior ou igual a 500 O estado vai passar a ser falso Ou seja ele desceu Até o fim Se o timer hit for falso E a posição Y For maior que menos 10 Ela está na tela E o estado for falso Ou seja ele foi abatido A gente vai voltar A posição Y para menos 10 Para esconder o míssel E vamos voltar A posição X para 0 Ok A gente vai poder utilizar o míssel outra vez Deixa eu fechar aqui as chavinhas Só conferir aqui Vamos salvar Salvar aqui com o nome de enemy De tipo H Vamos salvar ali na pastinha source Belezinha É isso aí Agora a gente vem para o nosso arquivo principal Vamos adicionar A nossa classe né Nossos enemies Enemy ponto H Vamos adicionar mais funções aqui Para o nosso jogo Vamos fazer aqui o show miss Vai exibir aí os mísseis Esses aqui são os mísseis Que a gente vai atirar né Vai ser os nossos tiros Vamos criar aqui os nossos objetos né Nossos inimigos Enemy Eu vou chamar de N É um ponteiro Vai ser 12 peças E aqui no nosso laço while A gente vai criar Uma variável chamada turn Ela vai começar com verdadeiro Ela que vai escolher aí Quando que é hora de atirar Vou exibir aqui com o nosso for né Todos os nossos 12 inimigos Vou chamar aqui a função show miss Tenho que criar ela aqui né Bom vou deixar para fazer Essa aqui depois Só vou deixar ela pronta aqui O protótipo Para poder não dar erro Vou criar aqui os nossos mísseis né Tem que criar São 12 Eu não preciso enviar parâmetros Porque Nossa classe não pede parâmetros Vamos testar Bom eles não vão sair agora Porque os mísseis Eles estão iniciando com false Com zero né O estado deles Então eu vou passar o estado de 1 Para a gente testar O zero Que é o primeiro Passar ele para true Aí sim Ele vai começar a descer Belezinha Joia, joia Está ali nosso mísseis descendo Uma posição aleatória E ele escolhe O destino aleatoriamente também Vou criar mais um Só para a gente testar Colocar aqui 10 E vamos testar Belezinha Os dois mísseis descendo aí Bacana Deixa eu remover tudo aqui Vou aumentar a velocidade Vou colocar ali para 80 E vamos criar a funçãozinha de reset Para a gente poder iniciar tudo Deixar ela prontinha aqui Vou criar mais uma função também Que vai ser o start game Para poder começar o jogo Todo esse tipo void Vou colocá-la aqui na sequência Belezinha Já vou colar ela pronta já São 12 mísseis Toda vez que eu chamar ela Eu vou passar Se caso o estado dele for falso E eu tiver bateria Eu vou passar eles para verdadeiro Para poder eles começarem a descer Todos eles E A velocidade Eu vou gerar aqui aleatória A velocidade que eles vão descer Vou começar ela com 2 Estou adicionando 2 aqui Para não ir para o 0 Então vai ser 2 3 4 E etc Descinha Então ele vai fazer um sorteio Para dizer que velocidade Os mísseis Cada um deles vai descer Toda vez que eu fizer isso Eu vou estar Tirando um da bateria Então se eu tiver duas baterias Vai passar a ser um E assim por diante Então vamos fazer isso aqui Vamos criar uma nova bateria Toda vez que acabar Vai ser o seguinte Se o turno for verdadeiro Ele é verdadeiro Deixa eu colocar aqui embaixo Para a gente entender Ele vai fazer primeiro Uma verificação Aqui nos 12 Mísseis Os 12 inimigos Se caso Algum deles Ainda estiver na tela O ST dele for verdadeiro Eu vou passar o meu turno Para falso Não está na hora De começar ainda Porque ainda tem um míssil na tela Quando todos os mísseis Saírem E o ST deles For em falso O turno vai ser verdadeiro E a gente vai Iniciar novamente Belezinha Vou verificar se eu tenho Mais de uma bateria De ataque E se acabou o tempo Ali da animação Que eu tenho que esperar E isso aconteceu Eu vou passar o Time Attack Para 30 Vou reposicionar os mísseis Ali com o Start Game Vou colocar o nosso Número de tiros Se caso ele for Menor que 20 Ele vai estar ganhando 1 Vou poder atirar Mais uma vez E é isso aí Se a bateria for Maior que 1 Agora se a bateria for Igual a 1 Que é a última E o nosso Time Attack For falso Acabou o tempo de espera Eu vou aguardar Mais 2 segundos Aqui eu vou fazer O Game Over Vou fazer Deixar a espera Mais tarde Vou passar o número De tiros Para 20 Vou poder atirar 20 vezes Vou estar adicionando A bateria Ao estágio Por exemplo Estou no estágio 1 1 mais 2 Vai ser 3 Quando eu estiver no estágio 2 Vão ser 4 E assim por diante Vai estar aumentando O número de baterias De nisseis Vou passar o Time Attack Para 50 Para a gente esperar Mais um pouco E Se o Time Attack For verdadeiro Ele vai estar voltando Para trás Time Attack Menos Menos Ok Vai ser o contador Aqui Aqui é Start Game Deixa eu criar a variável Nshot Aqui Começar com 0 Bateria com 2 Deixa eu ver onde tem mais erro Vamos testar aí Belezinha Só que ele não vai atacar ainda O número de baterias Que a gente tem Ainda é 0 Vou fazer um sistema Para aumentar ela Só que Para testar Eu vou passar ela aqui Para 2 Belezinha Vamos testar Já é joia Eles estão descendo Todos aí Em posições aleatórias Em distâncias diferentes O pessoal pode alterar Em agosto Ok Chegou lá embaixo Acabou A primeira A primeira bateria Vamos Vou criar uma função Para controlar os textos Deixar mais organizado Aqui Beleza Deixa eu colar aqui Eu vou fazer um Sisteminha aqui Com blink Ele vai estar piscando O nosso texto Vai estar trocando De cor Toda vez que ele for Múltiplo De 3 Ele vai Piscar Então ele vai ficar Na cor branca Quando não for Múltiplo de 3 Ele vai ficar Na cor preta Que é 0 Eu vou criar Vou criar essas duas Variáveis Vou criar a variável Dos pontos Também Colocar aqui em cima Vai ser o nosso Blink Começando com 0 Vou colocar mais um Blink Aqui que vai ser A fonte F blink Igual a 0 Belezinha Vou chamar aqui Nosso texto Embaixo do controle E vou criar uma fonte A fonte original É muito pequenininha F28 Colocar o endereço Dela aqui F28.pcx Deixa eu destruir ela aqui Na finalização Um ponteiro Vou Colar ela aqui Na nossa pasta Joia, joia E Deixa eu colocar A variável dos pontos Aqui Igual a 0 Não pode esquecer Vamos testar Deu um errinho Esse erro aqui O pessoal Já Fica esperto É um erro De endereço De arquivo Coloquei o endereço Errado Se eu tirar aqui O ponto Ponto E a barra E agora funciona Está aqui o nosso texto Pontos Começando ali com 0 Deixa eu mudar o valor aqui Colocar 330 Para testar Qualquer valor aí Joia, joia Bom, agora a gente vai fazer A colisão dos círculos A gente aprendeu No tutorialzinho passado Dessa vez Ela vai estar recebendo Objetos Vai ser a explosão Chamar de A E os inimigos Que eu vou chamar de B A expressão é a mesma X de A Menos X de B Ao quadrado Y de A Menos Y de B Ao quadrado Também Se ela for menor Ou igual Ao raio de A Mais o raio de B Quer dizer Que houve colisão Entre os círculos Deixa eu colar o protótipo Aqui Só que mais uma vez Eu não posso Por aqui em cima Porque Nossos objetos Estão ali embaixo Nossas classes Então eu tenho que colar Embaixo delas Quando elas já existem Agora sim Vai funcionar Belezinha Não pode esquecer Eu vou estar colocando A colisão aqui Dos mísseis Vamos testar aí A nossa função Fazer Um teste de driver Vou estar utilizando O laço for Para contar até 6 Porque são 6 tiros Para 12 mísseis Belezinha Então eu vou verificar Os inimigos Que são 12 Inimigos aqui 12 E caso O estado deles For verdadeiro Eles estão na tela Eu verifico Se eles colidiram Com o nosso tiro Nosso shot Que é o J São 6 Se isso aconteceu Se eu acertei Os mísseis Eu vou passar O estado dele Para falso Agora ele foi destruído Vou ganhar 60 pontos Aqui O pessoal coloca a gosto E vou fazer O nosso blink Piscar duas vezes Vou colocar o número 6 Aqui Que é um múltiplo De 3 Vai 3 vezes Vamos testar Para ver Belezinha Estou atingindo Estou ganhando pontos A nossa função De colisão Está funcionando aí Ok Bacana Só o blink Que não está pegando Aqui Depois eu vou ver O que é Belezinha Agora Está trocando De bateria É isso aí Joia Joia Ainda tem Bastante coisa Para a gente fazer Eu vou tentar Fazer tudo No próximo vídeo A gente vai colocar Os áudios E vamos estar Criando o nosso sistema Está aí a nossa classe Prontinha Bem simples Bem rápida E quem gostou Dá um like Até a próxima Galera Valeu E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto